Vamos falar um pouco sobre Miria Inês da Silva, mais conhecida como Miria. Ela nasceu em Trindade, no estado de Goiás, e começou sua carreira como xilogravadora. Ela participou de duas bienais, a de 63 e a de 67, quando ganhou prêmio pelas suas xilogravuras magníficas. Ela muda para o Rio de Janeiro e começa a frequentar o ateliê do Ivan Serpa e muda de suporte, larga no final dos anos 60, a xilogravura e muda para pintura, mas ainda usando suporte da madeira. A sua pintura é muito alegre e ela é uma verdadeira cronista do seu tempo, porque ela pinta uma banda de soldados, ela pinta casamentos, ela pinta batizados, ela pinta bares e é sempre muito alegre. Ela faz parte de coleções muito importantes, principalmente de coleções modernistas. E é um trabalho muito gostoso de ser visto.